Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje eu vou estar falando sobre a atualização aqui do Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar os sininhos de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Olá! Galera, o vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, então já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês o spoiler que o Avatar World mostrou como vai ser a nova casa de praia que está chegando aqui no Avatar World, galera! Incrível! E claro, né galera, eu acho que todos vocês também estão ansiosos pra chegada dessa casa, né? Eu estou muito ansiosa, mas antes vocês repararam aqui no meu look? Pois é, já vai correndo pegar seu look, sabe por quê? Chegou o look novo nessa loja aqui, ó, a loja do lado da loja kawaii, tá? Eu falo kawaii mesmo, tá? Que é a roupas kawaii. Aqui, galera, olha que look fofo! A massa não pegou aqui a meia, sabe? Mas eu acho assim que tá calor, né? E eu tô pronta pra ficar na praia. E aí eu não ia ficar de meia na praia, né? Mas o look é de cerejinha, eu simplesmente fiquei encantada com esse look. Então se você não pegou ainda, corre pra você estar pegando. Lembrando que você pode fazer vários looks aí, ó, várias combinações e eu tenho certeza que vai ser incrível o seu look, tá bom? Mas agora vamos lá pra praia? Por quê? Porque hoje é sobre aqui, né? Essa casa de praia que vamos conseguir estar editando os móveis, vamos conseguir estar alterando as cores, né? Do chão, da parede, enfim, vai ser incrível quando essa atualização chegar, galera. E não vai demorar não, hein? Confia que está chegando porque é esta semana. Eu vou mostrar pra vocês agora o spoiler que o Avatar World postou. Então bora lá conferir e depois vamos estar aqui analisando sobre a atualização. Então bora lá! Estou aqui, galera, na rede social do Avatar World e olha só, está mostrando aqui, ó, quando mostra essa caixinha aqui, ó, todo mundo já sabe que é quando a gente consegue estar alterando as cores, né? Então já é incrível. Agora olha só o restante, galera. Olha isto daqui! Olha isto daqui! Vocês estão vendo que a cama já está com cor diferente? Olha, eu vou voltar mais um pouquinho. Tem uma mesa aqui, ó, eu não sei se essa mesa tem lá, mas, ó, a cor mudou bem aqui embaixo, galera, ó. A mesa está mais clara e, de repente, ela ficou mais escura, tá vendo? Eu achei incrível. O guarda-roupa mesmo já ficou com outra tonalidade de cor. Já fiquei encantada também. Vou passar assim, ó, bem devagarzinho. Depois eu vou deixar passar assim normalmente pra todo mundo ver. E olha aqui o espelho também. Está num lugar bem diferente. E vamos ter mesinha pra gente colocar as nossas maquiagens, pros meninos colocarem aí o seu perfume, a sua escova de cabelo, os seus itens, né? Seus acessórios, relógio, enfim. Use a criatividade de vocês. E eu achei bem legal, galera, que, olha só, tem até um coraçãozinho aqui, ó. Eu só não sei se esse coração vai ficar na decoração da casa, mas, aparentemente, parece que é da própria casa mesmo. Eu achei incrível. Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês. E aí volta o início do spoiler. Agora eu vou deixar rolando aí o spoiler pra vocês verem normalmente. E dá pra gente ver que vamos conseguir estar alterando as cores de tudo. Olha, galera, eu não sei se esse espelho tem lá no hotel. E aqui, galera, eu vou estar traduzindo pra vocês o que o Avatar World postou quando postaram junto com o spoiler. Primeira olhada no nosso novo, né? Nossa nova casa de praia, Maker, porque a gente vai conseguir estar editando. Então ela é Maker, né? Fique ligado para mais novidades em breve. Então, olha só, hoje, galera, é terça-feira e temos aí esse spoiler. Vamos voltar lá pra praia. Provavelmente vamos ter mais spoiler antes de chegar a atualização. E eu quero conferir o espelho. Ah, era isso que eu queria saber, galera. Não tem aquele espelho aqui. Então já vamos ter aí um espelho novo. A mesinha, sim, ó. A mesinha tem, a cadeira tem. E aqui essa mesinha, ó, tá vendo? Que a gente consegue só pegar esse item só e essa parte do telefone. Mas essa aqui não. Então vamos conseguir estar alterando as cores. Incrível. E também a cama. Vamos conseguir mudar a cor da cama. A cor do guarda-roupa ali mostrou uma cor mais escura, né? Puxado mais pro marronzinho. Bom, incrível, incrível, incrível. E, galera, vamos aguardar, então, a atualização do Avatar World. Como vocês viram aí, sim, está tudo certo pra chegar essa semana a atualização. Já mostrei aqui no canal pra vocês os outros spoilers anterior do Avatar World. E vai estar chegando. Hoje é terça-feira. Então eu acredito que amanhã vai ter mais algum spoiler ainda. Não sei. E na quinta chega a atualização. Mas, claro, galera, fica ligadinho no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Porque assim que atualizar, eu venho correndo trazer pra vocês aí todas as novidades que vai vir nessa atualização. Olha, mas mudando de assunto, galera, o que será que vai estar vindo junto também nessa atualização? Por quê? Teve um spoiler que o Avatar World postou mostrando um pouquinho desse fundo aqui onde está essa água mais limpa, né? Será que vai vir o quê aqui nesse local? Será que vai vir alguma coisa que vai ficar em construção também? Que em breve vai ser liberado? Igual foi feito aqui essa casa nessa atualização? Olha que pode ser que sim, né? Quem sabe? E, claro, ó, tem mais coisas ainda pra ser liberado. Temos aqui esse local. E aí tem esse local aqui. Então são três aqui construção desse lado. Lembrando que aqui temos mais duas. Então são três, quatro, cinco construção. Uma coisa, galera, que eu fiquei bem curiosa em saber é se o Avatar World vai fazer aí uma forma da gente conseguir, né? Estar chegando até essa ilha aqui. Porque eu acho que vai ser bem legal se a gente conseguisse fazer um acampamento, uma fogueira. Olha, eu acho que seria legal. O que vocês acham? Incrível, né? Vamos voltar pra cidade? E vamos analisar o que está faltando aqui que pode também estar chegando aí alguma coisa na atualização. Ó, aqui na rua, pra mim, está tudo certo. Mas uma coisa eu acho que tem que estar mudando, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui na casa kawaii, uma coisa que ainda não está liberado. Na verdade, são duas coisas. A primeira, a porta não dá acesso à rua, que é aquela rua da praça. E lá fora, lá no quintal, não tem portão. Como assim, má? Pois é, galera, olha aqui. Não tem portão. Então você não consegue sair aqui da sua casa kawaii pra rua. Então eu acho que o Avatar World em breve vai estar liberando essa opção. Sabe por quê? Aqui na casa inicial, não tem como você sair aqui da porta pra rua. Mas você consegue sair do portãozinho, que está bem aqui, ó. Acabei pegando a vassoura. Aqui o portãozinho. Se você clicar no portão, você vem direto pra praça, certo? E aqui, má, aqui é a Housemaker. A Housemaker, eu não tenho acesso ao quintal. Mas a porta, a gente consegue ter acesso aí à rua também. Agora eu vou mostrar pra vocês a mansão. A mansão, você entra aqui por esse portão, que é só apenas uma entrada. E aí, ó, quando você vem aqui pro quintalzinho, clica no portão também. Você vai ter acesso à praça. Resumindo, galera, essas três casas que já tem aqui no mundo, elas têm acesso a essa rua. Mas a casa kawaii ainda não. Então eu acredito que o Avatar World vai estar liberando pra gente aí essa opção pra gente ter acesso à rua também. E aqui, esse local, né, vamos ver. Quem sabe pode estar chegando alguma coisa aqui que vai ficar em construção por um tempo. E quem sabe vai ser o que vocês acham que vai ser? Comenta aqui. Eu, má, queria que fosse uma maternidade. A galera deixou nos comentários que gostaria que bombeiro, delegacia, igreja. Já vi comentário também. Já vi comentário, galera de dentista. Muitas coisas legais. Então, assim, eu acho muito bacana quando vocês deixam nos comentários aí a ideia de vocês. Porque eu gosto de ver como que vocês pensam grande, sabe? Como que vocês vão bem além da imaginação de vocês. E isso é incrível. Lembrando que o cinema ainda nada, né? Zero, zero, zero. A atualização aqui pro nosso cinema. Mas, voltando ao foco da atualização. A casa vai ser incrível. Eu só não sei se vai ser dois andares. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu acho que pode ser que tenha dois andares. Não sei, pode ser que não. Mas também pode ser uma casa igual essa aqui de hotel, né? Igual essa do hotel. E a gente só vai conseguir ter acesso aí à opção de estar editando cores, né? Pode ser que seja só assim. Não sei, galera. Mas eu vou fazer muita mudança aqui nessa casa, com certeza. E, claro, só quem é inscrito do canal vai estar acompanhando tudinho aí de pertinho. Bom, galera, eu espero que vocês gostaram do vídeo. E deixa aqui embaixo nos comentários se você está ansioso ou ansiosa pra chegada dessa casa incrível. Que eu tenho certeza que todos vocês vão amar do mesmo jeito que eu também vou gostar bastante. Se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo. Casa, que amar vai te dar três coraçãozinhos. Mas se você não comenta a casa, amar vai te dar apenas um coraçãozinho. Então, ó, bora comentar, hein? Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho